Jovem Pan Saúde O câncer do colo de útero, que é quase totalmente evitável se a gente conseguisse vacinar as crianças do nosso país, não só as meninas, os meninos também, a partir dos 9 anos as meninas e dos 11 anos os meninos, na idade mais precoce possível, porque nessa idade a gente consegue blindá-los de uma infecção pelo HPV e suas consequências, caso a gente não tenha ainda contraído o vírus através da vacinação. No entanto, só 30 a 40% das nossas crianças são vacinadas, ou seja, nós precisamos melhorar essa estatística. Para aquelas mulheres que desenvolveram câncer do colo de útero, os tratamentos também melhoraram. Não só existe uma melhora nas táticas de radioterapia e quimioterapia quando a doença ainda é localizada, mas também na doença metastática, ou na doença que foi tratada inicialmente local, mas que outra vez recorreu em partes do corpo, e que as possibilidades de tratamento eram tão ruins, essas possibilidades hoje se transformaram num cenário muito melhor. E por quê? Porque além da quimioterapia, de drogas que bloqueiam os vasos tumorais, nós temos, tanto quanto o primeiro tratamento, ou como tratamento de resgate, a chegada de drogas eficazes e imunoterápicas. Drogas que estimulam o sistema imune a trabalhar de modo muito mais eficaz contra o tumor, atacando ele de forma mais veemente e de forma mais sólida, permitindo respostas não só melhores, mas muito mais duráveis. Portanto, esse é um grande avanço. É a chegada no nosso país recentemente da imunoterapia para tratar mulheres com câncer de colo de útero, ou seja, cânceres que já são muito avançados e que no passado, recente, tinham poucas perspectivas. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br Jovem Pan Saúde